Olha só que ambiente você pode compor na sua casa. Uma cortina muda completamente o estilo da sua casa, traz paz, traz harmonia, não é, Angela? Exatamente, exatamente. E você pode fazer isso aqui no lojão de cortinas Três Irmãs, onde você vai encontrar as famosas cortinas, todas elas prontas. Todas elas prontas. Se tiver uma outra medida, vem pra cá. Fazemos sobre o interesse. Tem muito tecido, tem confecção própria, onde você vai encontrar muito carinho, muita atenção. Está entrando algumas imagens no vídeo, onde você está conferindo, certo, Angela? Exatamente. E a confecção é própria, e você? Supervisão no clube. Isso que é muito legal. Vem passeando pra cá, vem, vem, vem que você vai encontrar muita coisa legal. A gente vai passar alguns preços pra você de cortinas prontas. Essa que nós vamos mostrar. Isso, esse é o nosso modelo Ramirez. Deixa eu chegar bem perto dela, pra mostrar, porque tem uma mais bonita que a outra, né? Um detalhe. Essa é a Ramirez, né? Esse é o nosso modelo Ramirez, ela mede R$ 10,000 por R$ 2,80. Ela sai por três pagamentos de R$ 146. Três pagamentos de R$ 146? Super barato, já completa, com os varões, do jeito que está. Olha, e você pode escolher do jeito que você quiser, compor de acordo com a cor da sua casa. Fique à vontade. Vem aqui, conversa com a Angela, vai dar as dicas pra você. É muito legal. Essa cortina é uma... Esse é o modelo Barcelona, completa também. Ela mede R$ 2,40 por R$ 2,80. Ela sai por três pagamentos de R$ 70,00. Temos outras cores. Olha que preço. Outras cores? Outras estampas? Outras estampas. Final de ano, tem que renovar a casa, mudar, vem pra cá, lojão de cortinas, três irmãs. Aqui você vai encontrar uma toda em voal, né? Toda em voal. Ela tem branco e bege, ela mede 3 metros por R$ 2,80. Ela sai por três pagamentos de R$ 42,00. Do lado? Do lado nós temos a nossa drapeada no varão, que mede R$ 2,50 por R$ 2,80. Você estreou o telefone? 2-1-8-50-22, pra vocês tirarem qualquer dúvida. Nós vamos curtir nas três irmãs, né?